Eu acho que eu já fiz revido desse Batman, então eu estou aqui fazendo um review, é o Batman doado né, do Batman, esse Batman foi de 2019, 2018, foi pela Mattel né, é bem interessante mesmo, vai ser muito bom o Batman da série da animação clássica do Batman 1990, mas ele é bem interessante mesmo, e como é doado, a pintura está saindo tá, pintura está saindo um pouquinho dele né, mas é bem bonito, é um doado bem bonito, Ele, vou mostrar a imagem, tá, tá bom, aqui ó, ele roda, então ele anda, eu só vou acompanhar aqui o Batman tá, o Batman, Não importa os meus rivos que estou falando, os meus rivos, uma vez, feito isso de 같아서 até? Tchau! E aí SCALE blinkando Obrigado.